O azul do céu clareia, amanhece o dia é hora De seguir a minha estrada, não tenho o que me preocupar A minha alma incendeia, ser feliz é ser agora Não interessa a chegada, o importante é caminhar Só peço a proteção dos santos, minha fé E expresso em trilhos fortes Sinto sua falta na beira da estrada Pra ver o sol nascer e continuar Sigo, sei que ainda encontro o caminho O destino me traz você, me traz você Minha alma incendeia, amanhece o dia é hora De seguir a minha estrada, o importante é caminhar O azul do céu clareia, ser feliz é ser agora Não interessa a chegada e eu não vou me preocupar Só peço a proteção dos santos, minha fé Expresso em trilhos fortes Sinto sua falta na beira da estrada Pra ver o sol nascer e continuar Sigo, sei que ainda encontro o caminho O destino me traz você, me traz você Só peço a proteção dos santos, minha fé Expresso em trilhos fortes Expresso em trilhos fortes Sinto sua falta na beira da estrada Pra ver o sol nascer e continuar Sigo, sei que ainda encontro o caminho O destino me traz você, ele me traz você Sinto sua falta na beira da estrada Sinto sua falta na beira da estrada Pra ver o sol nascer e continuar E continuar e continuar Sigo, sei que ainda encontro o caminho O destino me traz, ele me traz você Sinto sua falta na beira da estrada Pra ver o sol, pra ver o sol nascer Pra ver o sol nascer Sigo, sei que ainda encontro o caminho O destino me traz, ele me traz você Sinto seu seguido Tchau, tchau, tchau Obrigado.